Fala galera, eu vou falar aqui de uma polêmica lenda envolvendo os Beatles, então... Solta a vinheta! Fala galera, existem várias lendas em torno do rock. Uma das mais famosas é sobre a morte de Paul McCartney. Muitos acreditam que isso seja um fato e eu confesso pra vocês que eu também, cara. Então hoje voltarei para o ano de 1966 para falar um pouco sobre a lenda da morte de Paul McCartney. Em meados de 1966, pouco tempo depois da gravação do álbum Revolver, os Beatles simplesmente pararam de excursionar, alegando ser muito difícil reproduzir os arranjos que estavam cada vez mais complexos. Neste mesmo momento, Paul McCartney sofreu um acidente sem gravidade. Muita desconversa rondou esses boatos na época. E isso acabou por dar margem à lenda da morte de Paul McCartney. Segundo essa lenda, a data da morte de Paul seria 9 de novembro de 1966, às 5 horas da manhã, numa quarta-feira. O acidente teria acontecido em um cruzamento e Paul teria morrido na hora. Uma rádio chegou a notificar o acidente e a morte de Paul. Vai vendo, hein? Porém, os Beatles abafaram a propagação da notícia. Bom, pra gente entender isso, por que os empresários, a banda tentou abafar esse fato, é muito bom a gente saber que os Beatles estavam no auge da Beatlemania e a morte de um membro importante poderia acabar com tudo. Esse era o grande medo. Então, o empresário da banda decidiu recrutar um sósia para substituir o Beatle morto. O sósia tinha sido dublê de Paul McCartney, nas filmagens de A Hardest Night e Help. O sósia era idêntico a Paul e também era músico, hein? O tal sujeito seria um anglo-escocês chamado William Campbell. Algumas outras fontes dizem que ele se chamava Billy Shears. Bom, por incrível que pareça, os Beatles deixaram várias pistas nos próprios álbuns que sugerem a morte de Paul. Então, eu vou falar pra vocês aqui as pistas encontradas em dois discos dos Beatles. Existem mais discos dos Beatles com pistas. Porém, eu vou falar apenas de dois, que é o Sgt. Pepper Lone Hard Club Band e o Abbey Road. Bom, podemos notar logo pela capa que a cena se trata de um funeral, meu amigo. Repare só na expressão das pessoas, cara. É típica de um funeral. Porém, uma das coisas que chamam bastante atenção também é um arranjo de flor com o formato do baixo Hoffner, usado por Paul. Aliás, esse baixo está virado para a direita, fazendo uma menção clara a Paul, já que ele era canhoto. O baixo também tem três cordas, uma referência aos Beatles, que agora não eram mais um quarteto, e sim três. Um outro arranjo de flores presente nessa capa traz escrito Beatles, e até que dá um nome no álbum, né? Beatles. Porém, se repararmos bem, está escrito Be at Leso, ou seja, Fique em Leso. Segundo a lenda, Paul teria sido enterrado na ilha de Leso. Uma outra coisa interessante e peculiar é sobre a imagem de Paul McCartney na capa, onde tem uma mão estendida em cima da cabeça de Paul. Em algumas culturas, isso representa um tipo de bênção para os mortos. Uma boneca na parte direita da capa traz em sua mão um carro de brinquedo. O carro seria do mesmo modelo em que Paul foi morto. Uma outra coisa interessante que a gente pode encontrar na capa é uma estátua de Shiva. Para quem não sabe, Shiva é o deus hindu da morte. Uma outra parte bem legal, uma viagem, mas bem legal, né? É o seguinte, se você colocar um espelho horizontalmente na escrita Lone Heart do bumbo da bateria e olhar a combinação da parte de cima da letra com o reflexo, surge a frase One He Die. Nas próprias músicas tem várias referências que podemos subjulgar como sendo uma mensagem sobre a morte de Paul. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma matéria completa que você pode conferir música por música, beleza? Então vamos lá para o disco Abbey Road. A capa do disco Abbey Road é bem famosa e traz os Beatles atravessando uma rua. Paul está com o passo trocado em relação aos outros e é o único fumando e está descalço, né? Como todos sabem, os mortos são enterrados descalços. Uma outra representação bem legal que fizeram é a seguinte. Lennon está de branco e representaria Deus ou Jesus Cristo. Ringo, o agente funerário. Paul, o cadáver, lógico. E George, o coveiro. Uma outra coisa que é legal a gente reparar também é que o cigarro que Paul está segurando está na mão direita, sendo que Paul era canhoto, né gente? Uma coisa bem legal também é a placa do Fusca Branco estacionado. A placa dele está escrito LMW, referindo-se às iniciais de Linda McCartney Widow ou Linda McCartney Viúva. E logo abaixo vem escrito 281F, supostamente referindo-se ao fato de que McCartney teria 28 anos, if em inglês, se estivesse vivo. Bom, bem interessante, né? Porém, essas pistas podem muito bem ter sido um grande golpe de marketing. Porém, não podemos negar o fato da mudança física e emocional de Paul depois desse fatídico dia. Música 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 Bom, sendo verdade ou não, essa lenda é uma das que mais perduram. Eu particularmente acredito que o Paul realmente morreu, cara. Você pode criticar aí, pensar o que for, mas eu acredito que ele morreu. Qual é a sua opinião? Você acha que ele morreu? Ou que ele está vivo e que não tem nada a ver essa história, que o Paul está aí fazendo show, né? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários aí, aproveita, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal aí. Ajuda a gente a crescer, beleza? Então fica aí. Mais uma lenda estranha do mundo do rock, cara. Mais um ídolo do rock que não morre, né? Tipo Elvis Presley, né? Bom, vamos ver, né? Então, galera, é isso aí. Beleza? Obrigado pela companhia aí e até a próxima semana. Falou! E aí E aí